O Centro Cultural Boliviano de Rondônia promove no próximo dia 28, domingo, a Festa da Independência da Bolívia. Nós vamos conversar com o doutor Juan Carlos, ele é presidente do centro e tem mais informações. Doutor, não é a primeira vez que vocês fazem essa festa aqui em Porto Velho, né? Não, já é praticamente quarto ano que a gente faz uma festa, grande festa, comemorando a independência da República da Bolívia. O Centro Cultural Boliviano é uma entidade sem fins lucrativos que reúne os bolivianos residentes há muitos anos aqui em Rondônia, os filhos descendentes de bolivianos e os simpatizantes da cultura boliviana. Então, a gente faz uma reunião Brasil-Bolívia e trazendo artistas internacionais. Neste caso, vamos trazer um grupo famoso, que são os Mariachis, que é uma música mexicana, que é a cultura latino-americana. Desde México até Chile, também gostam da música mexicana. Então, estamos trazendo esse grupo e também tem grupos folclóricos da Bolívia. E os moradores daqui, os residentes daqui, também estão preparando algumas danças típicas. Haverá também comidas típicas, como a famosa salteinha boliviana, tipicamente boliviana. Então, convidamos a população para apreciar essa cultura boliviana, essa cultura musical, culinária, o dia 28, domingo, lá na sede do OAB, na Avenida Rio de Janeiro. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a festa lá começa a partir do meio-dia, no domingo, na sede da OAB. Com imagens de Eduardo Lima e Larissa Malta, para o Rondônia Urgente.